invasoras às quartas, portanto estamos desde o ano passado a fazer palestras sobre espécies invasoras, sobre temas diversos, já tivemos uma palestra sobre a erva das pantas, sobre plantas aquáticas, sobre a de espasa asiática, mas temos o prazer de ter connosco a Milene Matos que nos vai falar de plantas invasoras num contexto diferente, que é ela e já vos apresento daqui a pouco. Este ciclo de palestras está a ser organizado pela rede portuguesa de estudo e de gestão de espécies invasoras, é uma rede que está associada à Sociedade Portuguesa de Ecologia, portanto à SPEC, e que pretende reunir numa mesma plataforma pessoas que tenham interesse sobre esta temática das invasões biológicas. Eu não vou alongar muito mais, desejo uma boa sessão a todos e passo a palavra a Eli para fazer as apresentações. Ok, muito obrigada Elizabeth, muito bem-vindos a todos, é um gosto ver estes quadradinhos todos aqui, ainda mais alguns com caras. Eu tenho o prazer, nós escolhemos muito bem os nossos oradores, e hoje tenho o grande prazer de vos apresentar a doutora Milene Matos, que está ali já a pôr os óculos para parecer mais intimidade. Tenho a certeza que vários de vocês conhecem a Milene. A Milene é bióloga, a melhor profissão do mundo, e fez os vários graus que pôde fazer, na verdade acho que juntou a escala, portanto fez doutoramento e depois pós-doutoramento, fez diversas formações em áreas que já não são assim, na verdade são afins da biologia, mas deram também muitas outras competências, desde comunicação de ciência, tão importante, marketing, educação ambiental, portanto em várias universidades aí pelo mundo fora. Tem muita experiência em várias partes da conservação da natureza, passando por monitorização, por vida selvagem, mesmo em termos de perfil profissional, já passou por vários desafios, vou dizer assim, desde investigador à docente, a trabalhar mais no setor privado, e hoje, e isto resultou em múltiplas publicações que vocês podem procurar, com quase todas disponíveis online. Hoje em dia, a Milene enverdou por uma área que eu acho que é fantástica e que pode fazer muita diferença, que está ligada a um município português, e nesse município tem a possibilidade de, no fundo se calhar, de aproveitar toda esta experiência que foi tendo ao longo dos anos, e fazê-la render, e fazê-la fazer a diferença e dar exemplo, e eu acho que isso é fantástico. Ela tem também aqui uma vertente muito de associativismo, e portanto é fundadora de uma associação que se calhar alguns de vocês conhecem que é a Bioliving, e que também continua a acarinhar e a dar muita força a esta vertente, e vem-nos falar hoje aqui de uma coisa que eu já vi aqui algumas caras, ou alguns nomes, que eu acho que se devem rever ou sentir parceiros da Milene, porque também estão ligados a outros municípios, mas eu acho que a Milene vai conseguir falar para todas as diferentes pessoas e papéis que nós temos aqui, nesta audiência já com 80 pessoas. Milene! Portanto, eu acho que estamos todos ansiosos por ouvir a Milene, e eu vou-lhe passar a palavra. Muito obrigada, Milene! Olá, boa noite! Bem, até eu estou com vontade de me ouvir depois dessa apresentação, quem é essa pessoa? Sem pressão, não é? Sem pressão. Olá, boa noite a todos! É mesmo um gosto, é mesmo realmente um gosto estar aqui convosco. Há tantos anos que nós trabalhamos, enfim, por caminhos separados, mas para uma mesma causa comum, aqui com as manas marchante, sebejamente conhecidas, e sim, estão aqui uns quantos nomes que já trabalharam, eu não diga comigo, mas com as equipas onde eu já estive envolvida, e é realmente um gosto. Enfim, partilhar estas mensagens, eu não sei se é dar-me um exemplo, mas pelo menos é explicar o que é que nós, deste lado, estamos a fazer no município de Lousada, e que sirva pelo menos de inspiração a mais gente, e que todos nos envolvamos nesta causa ambiental, seja de invasoras, seja de plantação de autóctones, seja de restauro dos nossos habitats, isto é esta magia, não é? Falamos de invasoras, mas na verdade é uma mensagem ecológica muito mais alargada, e nós que temos a melhor profissão do mundo, temos este privilégio de poder partilhar tanta coisa, e uma esperança de podermos inspirar mais gente a juntar-se a nós nesta nossa nerdice, que é tão necessária hoje em dia. Bom, obrigada pelo convite, obrigada, espero que estas 84 pessoas não se arrependam de passar aqui um bocadinho connosco, e se me permitem, então eu partilharia aqui o ecrã. O que é que aconteceu aqui? Apareceu-me aqui um aviso, mas eu ainda não fiz nada. Não estão a partilhar vocês? Nós estamos a ver o teu ecrã do computador. Ah, pois, mas não era isso que eu queria fazer, então o que é que eu quero? Quero isto. Pronto, e agora estão a ver o PowerPoint, os bastidores, e agora estão a ver o que... Já estamos a ver, não é? Está perfeito. Muito bem, pronto, eu agora deixo de ver, só vejo três ou quatro caras, portanto vou falar aqui quase sozinha, não é? Que é o normal destas coisas do Zoom, mas vamos lá. Logo para abrir, eu escolhi aqui estas duas fotografias que mostram, enfim, ali o Luís Guilherme muito enervado com as canas, mas também um grupo de miúdos muito dedicados ali religiosamente a descascar uma acássia. Ilustra um pouco do trabalho que temos feito, mas vou tentar ser sucinta a explicar aqui a luta do município de Lousada contra as invasoras, sendo que um município sozinho não resolve coisa nenhuma. Deixa-me contar aqui uma andota entre parênteses. Esta semana disseram... Estavam a falar, estavam a discutir um donativo para a Associação Bioliving comigo, e a perguntar se aquele donativo chegaria para salvar uma espécie. Pronto, e... Pois não, não é? Protege ali localmente, podemos fazer abrigos e locais de bem-estar para aquela espécie naquele local, mas não podemos salvar as espécies, tal como não podemos controlar as invasoras de um país inteiro, mas podemos sensibilizar e passo a passo ir controlando e dando espaço às nossas espécies nativas. E é esse o propósito do nosso trabalho em Lousada. Para quem não sabe, Lousada pertence ao distrito do Porto, já é ali uma área periurbana, a vila de Lousada tem esse semblante que podem ver na imagem, mas o Conselho em si acaba por funcionar como dormitório do Porto e tem uma densidade populacional bastante elevada, de 500 habitantes por quilómetro quadrado. Isto importa porque quanto mais pessoas a morar, maior a pressão sobre os habitats, as áreas verdes, maior a transformação e a degradação ecológica dessas áreas. E para as espécies oportunistas, como as invasoras, são então terreno fértil. Nos nossos quase 100 km² temos uma matriz, eu diria agroflorestal, mas agricultura intensiva e floresta de produção industrial, portanto esta agrofloresta deixa bastante a desejar. A matriz urbana que inclui tecido industrial muito representativo, nomeadamente da indústria têxtil. E, portanto, o semblante não é, assim, a uma primeira vista muito interessante do ponto de vista ecológico. A verdade é que temos, agora, cada vez que dou uma sessão destas o número varia, é diferente. Hoje posso dizer que temos 17 pessoas na área do ambiente a trabalhar, não é água e resíduos, é só na conservação da natureza e educação ambiental temos 17 pessoas, dos quais 14 são biólogos. Ora, eu não tenho conhecimento de outro município com estes números, mas só os números não nos mostram nada, mas mostram uma grande preocupação, uma grande dedicação deste município a salvaguardar as pequenas bolsas verdes com valores ecológicos positivos, não é, interessantes de se salvarem, nesta matriz que estão aí a ver. E podem ver, não sei se vem o meu rato a mexer, vem? Sim. Então estão a ver aqui estas manchinhas, estas bolsinhas muito pequeninas, que estão aqui nesta matriz muito mais humanizada, mas que acabam por constituir a nossa rede de conectividade ecológica, a nossa infraestrutura verde municipal, que nos permite ir salvando as espécies, e já vou falar das nossas espécies. Agora, não faria sentido eu vir aqui falar que controlo de invasoras é que estamos a implementar, sem vos explicar que está integrado numa estratégia bem fundamentada e bem pensada, não é uma moda, de repente há uma semana das invasoras e vamos eliminar acássias. Não, temos um trabalho em profundidade e em continuidade bem alicerçado numa estratégia municipal para a sustentabilidade, que é composta por cinco eixos. O primeiro desses eixos é precisamente a investigação científica e a conservação da natureza, que é o alicerce, a base fundamental, a base de conhecimento para todos os restantes, nomeadamente promover a educação ambiental e a literacia científica, envolver as pessoas no cuidado ecológico, seja em que aspecto for, no cuidado dos rios, das florestas, na limpeza e higiene urbana, na melhor gestão dos resíduos, etc. E depois vem a eficiência das infraestruturas, das infraestruturas municipais e ainda o próprio município a dar o exemplo de boas práticas ambientais, através de uma agenda de sustentabilidade interna. Portanto, nós pensámos aqui em diversas frentes, já esta estratégia foi escrita em 2014, implementada, assim, os primeiros passos em 2015, portanto estamos a falar, na verdade, de seis, sete anos de implementação. Eu não vou falar da estratégia como um todo, mas posso-vos dizer que ocorreu uma grande transformação ecológica e em termos de perceção pública do que é fazer ambiente, do que é fazer conservação da natureza, num conselho, como eu vos mostrei há pouco, tão alterado, tão densamente povoado, que se foi possível isto acontecer em Lousada, num conselho que tinha zero tradição ambiental, é possível fazer em todo o país. Portanto, a quem nos estiver a ouvir, de qualquer país, de norte a sul do nosso, ou de qualquer outro lugar, há esperança. É possível transformar. Tem que haver uma série de fatores, dos quais vou falar mais junto ao final da apresentação. Primeiro fator, conhecer. E nós foi assim que arrancámos em 2015, com inventários de fauna e da flora, e neste momento sabemos, quase ao metro quadrado, onde é que podemos observar esta espécie, onde é que está a pressão mais forte sobre aquela outra espécie. Se alguém nos pede fotografias de determinado animal ou determinada planta, sabemos exatamente onde ir. Temos, aí o segundo mapa que podem ver, é uma carta detalhada de todas as nossas árvores de grande porte, os nossos gigantes verdes. Portanto, temos mais de 7.400 catalogados e caracterizados. Portanto, o trabalho de inventariação de conhecimento em detalhe do nosso território foi fundamental para depois desenhar, no âmbito da estratégia municipal para a sustentabilidade, áreas prioritárias de atuação. Prioritárias em termos de conservação da natureza, porque eram áreas sob grande ameaça e porque era urgente recuperar aquelas áreas para a funcionalidade ecológica, ou porque eram áreas tão boas que tínhamos que salvaguardar e proteger de novas ameaças emergentes. Portanto, conhecer em primeiro lugar. Em termos de invasoras, traçámos este retrato. Ora, temos a flora no Conselho inteiro, e isto são números absolutamente surpreendentes. Temos 408 espécies de flora, das quais 18% são invasoras. Portanto, ali 4%. Em termos de vertebrados, temos 183 espécies, das quais 10 são invasoras, aproximadamente 5%. Portanto, quer na flora, quer na fauna, andamos aqui com cerca de 5% de invasoras. Só que em termos de ocupação no território, já falaremos de escalas bastante diferentes. Pronto, em termos de flora, temos 18 espécies, as mais agressivas, como sempre, as acássias, a cana local, muito localizada, mas onde está é agressiva. Nós temos ali, a meia da tabela, aproximadamente uma espécie que dá polémica, mas considerámo-la preocupante, que é o eucalipto. E como ele tem comportamento invasor, nós incluímos aqui. Não está no decreto, mas nós incluímos em termos de comportamento ecológico, e estamos a combatê-lo nas áreas municipais. Portanto, estamos a chacinar eucaliptos e a substituir por floresta nativa. E depois, em alguns locais, a rubínia, também muito localmente, mas eu diria que se tivéssemos de traçar assim as grandes invasoras, são as acássias, com certeza. E o eucalipto. Depois, pontualmente, umas outras. Em termos de fauna, o que mais nos preocupa é a vespa asiática, obviamente. Não está aqui nesta tabela, porque é um invertebrado e é a invasora que mais nos preocupa. Depois temos a fauna ictiológica, portanto, nos peixes, um conjunto de peixes que também nos preocupa, porque estão a desenvolver-se muito rapidamente. E posso dizer-vos que, graças à nossa carta ecológica e aos nossos esforços de campo em 2015-2016, foi detetada pela primeira vez este piscardo em Portugal. Foi a nossa equipa que detectou o piscardo em primeiro lugar. Contactámos com os peritos. Entretanto, o CBO já tem o piscardo sob monitorização em várias bacias hidrográficas. Portanto, a importância da detecção precoce fica aqui, mais uma vez, patente. Temos o Visão, também nos preocupa um bocadinho, e estamos a fazer vigilância, porque a qualquer momento pode aparecer o Guaxinim, que anda ali na região norte. Ainda não temos registros em Lousada, mas a qualquer instante ele poderá aparecer. E nós temos aqui este dispositivo de detecção precoce, com os nossos 17 mandatários no terreno, todos os dias. Bom, perante este cenário, já temos o conhecimento, onde é que estão as áreas mais prioritárias de intervenção, em termos de controle de invasoras, principalmente na flora, porque na flora sempre é mais complicado de intervir. Então, agora precisamos de ajuda, porque a Câmara Municipal, sozinha, com os seus meios, não consegue controlar estas coisas todas, nem estas áreas tão extensas de ocupação por invasoras. Então, temos que nos auxiliar da comunidade, que são os principais interessados na melhor funcionalidade ecológica, porque lhes traz melhor qualidade de vida, mais produtividade agrícola, florestal, etc. Então, nos nossos vários projetos de envolvimento social e de promoção da educação ambiental e literacia ecológica, como o Biolousada, na sua versão online ou na sua versão presencial, o Bioscola, com o envolvimento de toda a comunidade escolar, das nossas 36 escolas, o Biosenior, um projeto dedicado à terceira idade, que promove o envelhecimento ativo através do envolvimento na conservação da natureza, os nossos projetos de ecologia aquática, o Lousada-Charpes, o Lousada-Guarda-Rios, o Plantar-Lousada, os voluntariados e, por fim, a nossa rede de áreas classificadas a nível municipal, que é a nossa rede de micro-reservas e a paisagem protegida do Sousa Superior. Todos estes subprojetos concorrem para as mesmas metas, educar, conservar, levar a que as pessoas se envolvam e se mobilizem pelo melhor ambiente e uma melhor ecologia e a conservação das espécies em Lousada. Então, dentro destes projetos temos inúmeras atividades que vão, então, ajudar-nos a passar a mensagem que este mesmo programa onde estamos hoje passa, que é o porquê que as invasoras são uma ameaça, porquê que é importante estarmos a par e atentos, porquê que devemos controlá-las, já nem se fala em erradicar, mas controlar o mais que consigamos. E para chegar a passar essa mensagem, nós temos imenso trabalho, porta a porta quase, cara a cara com os nossos munícipes, mas também temos que ser mais banda larga e fazemos sensibilização. Por exemplo, no âmbito do Biosénior, temos um jornal do Mundo Natural, durante a pandemia foi enviada muita informação aos nossos séniores através deste jornal e tínhamos muitos artigos sobre invasoras, temos um programa semanal na Rádio Vizela, onde fazemos a mesma sensibilização, uma rádio local, temos muitos cartazes, pendões, autores, o boletim municipal e muitas palestras e muito assunto nas redes sociais onde sensibilizamos e pedimos a colaboração das pessoas para nos informar dos focos, para partilhar connosco a situação que tem a ver com as invasoras. Recebemos várias conferências e atividades referentes a este tema e nomeadamente no verão passado tivemos lá o campo de trabalho científico aqui da equipa do invasoras.pt e, por exemplo, no âmbito do Biolousada já são mais de meia dúzia as sessões exclusivamente dedicadas às espécies invasoras. Pelo menos sem a sensibilização temos feito o nosso esforço e depois um passo adiante, depois de sensibilizar, é formar as pessoas-chave que têm que ter uma formação mais específica para nos ajudarem a controlar, para nos ajudarem a fazer a detecção precoce ou para nos ajudarem mesmo a implementar as metodologias de controlo. E então temos formações para os nossos diversos público-alvo. Por exemplo, no âmbito do programa Guarda-Rios vamos ensinar com ações de formação os patrulheiros guarda-rios a identificar as espécies invasoras. Eles adotam troços de monitorização de linhas de água e a partir daí ficam vigilantes. Por exemplo, se removermos todas as invasoras das margens daquele troço de rio quando ressurgem vamos lá fazer o controlo de seguimento porque eles nos avisaram que uma nova reventação ocorreu. No âmbito da Cortadéria, nós somos uma autarquia que aderiu ao pacto do Stop Cortadéria queremos ser uma autarquia sem Cortadéria, sem Herdas das Pampas e portanto também formámos os técnicos autárquicos quer da Câmara Municipal, quer das Juntas de Freguesia ensinamos a utilizar a app de mapeamento do invasoras.pt ensinamos nas escolas, por exemplo, tivemos um projeto que era o Imprint que ensinava não só a identificar e a remover as invasoras mas depois ensinava à juventude a compensar a sua pegada ecológica diária e individual através de boas ações ambientais sejam elas a recolha de lixo, a separação de resíduos, etc mas também a remoção de invasoras e a substituição por plantas nativas. Portanto, formação também consoante o público-alvo, consoante as espécies-alvo muito bem sectorizada e direcionada para que não nos percamos em tanta mensagem e tanto conteúdo científico que existe em torno deste tema. Bom, depois deste envolvimento todo, vamos a campo e vamos implementar as metodologias que aprendemos com os peritos que aprendemos nestas ações de formação e lá vamos nós para campo. A primeira fotografia horizontal foi no CTC onde fizemos descasca de acássias e as acássias são a nossa maior dor de cabeça, talvez em termos de espécies florestais, sem dúvida a Cássia Melanóxia e a Cássia de Albata, principalmente. Então, é muito normal nós recebermos grupos de voluntários externos, fora do município, ou as nossas escolas ou os nossos séniores, ou os nossos voluntariados corporativos ou das juntas de freguesia. Enfim, estamos sempre a receber grupos numerosos que nos ajudam neste controlo. As canas, ainda há 15 dias tivemos lá uma semana inteira de voluntariado em parceria com a Associação Verde que é uma associação recente fundada em Lousada e angariou-nos um grupo de 25 jovens e menos jovens, estiveram connosco uma semana inteira e conseguimos finalmente dar cabo de um canavial que tínhamos lá que nos estava a dar dores de cabeça e precisávamos aqui de mão de obra para ajudar a tirá-lo. E como podem ver naquela fotografia horizontal o problema não é cortar as canas é o batatal subterrâneo que elas deixam e conseguimos então tirar este batatal de canas passo aqui a expressão. O que mais fazemos? Cortadéria, portanto já eliminámos mais de 20 focos também aqui com o apoio de um financiamento do Fundo Ambiental que conseguimos mas já eliminámos mais de 20 focos de cortadéria aqui com apoio mesmo dos serviços municipais e temos mapeado todos os focos do Conselho que são mais de 100 não sendo uma situação calamitosa como acontece por exemplo entre Aveira e Gaia é uma situação preocupante que é B e estamos em cima do acontecimento e agora semanalmente temos um dia dedicado ao controle de cortadérias com máquinas para ir, enfim, remover e oxalá um dia erradicar esta espécie do Conselho. Aqui esta espécie menos consensual o município no âmbito da sua rede municipal de micro-reservas para a conservação da natureza está a comprar terrenos para fazer neles demonstração do que é isto de fazer conservação da natureza o que é isto de criar empregos verdes de otimizar oportunidades sociais através da valorização dos recursos naturais e nessas áreas municipais erradicamos e queremos erradicar é mesmo este o termo, ainda estamos longe de conseguir mas queremos erradicar os eucaliptos. Nesta imagem horizontal podem ver perfeitamente nós estamos a atuar numa área municipal que já não tem eucaliptos que já comprámos, já eliminámos na área do vizinho, que é uma área privada ainda tem e o que fazemos é sensibilizar e envolver estes proprietários em parcerias e disponibilizamos muitas vezes os nossos meios também para ajudar a população, os munícipes privados a verem-se livres destas ou de outras invasoras e tentarmos converter os terrenos deles para, enfim, áreas ecologicamente mais interessantes. Nesta imagem estão a ver o controle de pinheirinha d'água e nós em Lousada temos pinheirinha muito, muito localizada não é um problema que nos afeta ainda de sobremaneira mas temos parcerias com municípios vizinhos da autarquia, também da associação de uma outra associação parceira, a BioLiving e numa de só tarde removemos 91 metros cúbicos de, esta precisão, 91 metros cúbicos que foi medido, de pinheirinha d'água anualmente fazemos este controle e ali na Foz do Sousa anualmente conseguimos ir mantendo aquele rio, aquele encontro de rios com a pinheirinha controlada apenas com um dia por ano e pronto, é uma parceria que nasce desta preocupação de Lousada com as invasoras e que está a afetar positivamente os vizinhos portanto, é isto que nós gostamos que aconteça também que todos se envolvam numa mesma missão comum Bom, tudo isto, nós como perceberam não nos limitamos a controlar invasoras fazemos vigilância dos rios, restauro ecológico fazemos construção de charcos fazemos medidas de mitigação e de preparação para as alterações climáticas no terreno fazemos ações de voluntariado de vários tipos e para vários públicos-alvo e com todas essas ações juntas mas sendo que as invasoras ocupam uma grande parte deste voluntariado nós já mobilizámos estes números estão desatualizados que foram só até 2020 mas já ultrapassámos largamente os 35 mil 35 mil horas de voluntariado Ora, num município com zero tradição ambiental e em meia dúzia de anos isto é um número que a mim própria me surpreende 30 mil horas de voluntariado 35 mil horas de voluntariado e mais de 7 mil e 300 voluntários agora já devemos andar perto dos 8 mil voluntários isto é inacreditável e volto a dizer nós não somos os maiores não somos os campeões não, só demonstramos que é possível fazer e fazer bem feito com fundamento científico com conhecimento com parcerias quando não sabemos socorremos-nos de quem saiba e estas sinergias é que são muito interessantes nós agradecemos muitíssimo e somos muito humildes e muito gratos a toda esta gente que nos permite fazer este trabalho de transformação deste município e não gostamos de passar esta mensagem de temos lá os voluntários quanto é que isso vale não gostamos mas acabamos por fazê-lo até porque politicamente nos permite depois justificar todo o esforço que empenhamos em receber bem os nossos voluntários e empreender estas ações de campo e se tivéssemos que pôr um preço neste voluntariado já estaríamos a falar já iríamos com valores agora em cerca de 250 mil euros gratuitos que a comunidade nos cedeu por solidariedade por empenho por compreensão desta mensagem mas o valor deste voluntariado é muitíssimo superior o valor traduz-se na própria execuibilidade do que foi feito sem esta ajuda não teríamos conseguido fazer ponto final portanto é muitíssimo superior a 200 mil euros a um milhão de euros porque não haveria os nossos empregos não haveria não haveria todas estas oportunidades não haveria o reconhecimento público estão aqui pessoas de Lousada que depois no fim se quiserem se poderão pronunciar enquanto nós melhoramos a qualidade de vida destas pessoas através da educação para os seus filhos dos materiais que são cedidos da melhor paisagem que têm da melhor água que têm dos melhores serviços municipais que têm em termos de saneamento resíduos etc portanto nós somos mesmo muito gratos e apesar deste paradoxo contamos não contamos o valor económico acabamos por contar mas sempre com esta nota de que estes 200 mil euros não traduzem de forma alguma a importância do voluntariado que foi feito ali bom mas então em termos de resultados de controle de invasoras o que é que andámos a fazer nestes 5 anos nestes 5 anos já conseguimos controlar 28 hectares de invasoras ora 28 hectares claro num país inteiro de invasoras é muito pouco é uma gota de água mas reforço aqui o valor pedagógico destas ações o valor de transferência de conhecimento que a alta aqui ao fazer passa para os seus munícipes o número de munícipes que nos vem pedir ajuda para transformar os seus terrenos para eliminar as invasoras dos seus terrenos é realmente impressionante e cá está as acássias aqui com grande expressão não é? 9 hectares ou quase 10 só de controle de acássias depois quase residual a cana que é muito localizada os nossos aqui o nosso nemesis o eucalipto também que já há quase 10 hectares a rubínia também bastante localizada a tradiscância não está contabilizada individualmente porque ela aparece misturada nestes habitats florestais portanto não a medimos por si mesmo porque senão estaríamos a duplicar áreas portanto só em habitats florestais já controlámos 21 hectares em habitat ripico ou seja margens de linhas de água já vamos em cerca de 7 hectares no total 28 hectares controlados e que já tiveram o primeiro controle e que agora fazemos só manutenção e controlos de seguimento outras invasoras por exemplo nas linhas de água temos muito a erva rapa temos também a figueira do inferno temos a tintureira a cortadéria como já disse e outras com muito melhor expressão em termos de cortadéria temos o mapeamento que também é muito importante em termos de vespa asiática em 2021 nós destruímos 586 ninhos portanto isto é um número também ou mais mas também só é possível graças à sinalização que as pessoas nos fazem da presença destes ninhos eu estou recebi aqui um aviso que a minha internet pode não estar muito estável perguntava-vos se me estão a ouvir tivemos uma falhazinha mas agora está bem me lembro ok pronto não perderam mensagem nenhuma espero não está ok pronto então nós fazemos este controlo fazemos os esforços tanto quanto nos são possíveis com os vários públicos-alvo nos diversos tipos de habitat mas sempre e uma vez que somos uma autarquia que estamos sujeitos ao sufrágio municipal sempre que há eleições ficamos um bocadinho preocupados porque não sabemos se poderá eventualmente haver alterações e alterações na visão política do que é isto fazer a conservação da natureza portanto nós estamos a fazer um trabalho que consideramos de qualidade mas ficamos sempre preocupados com o e agora e no futuro como é que será bom para nos escudarmos aqui um bocadinho e precavermos eventuais mudanças que existem que poderão ocorrer no futuro nomeadamente em cenários de eleições autárquicas estabelecemos aqui alguns regulamentos municipais e algumas ferramentas municipais que não serão assim tão fáceis de perdoem-me aqui a ligeireza de expressão mas deitar abaixo implementámos uma paisagem protegida local ao longo de todo o Rio Sousa e dos seus principais afluentes daí que se chama Sousa Superior e contempla as ribeiras afluentes do Rio Sousa e classificámos com o estatuto de proteção municipal 1.609 hectares isto representa 13% do município adicionalmente estamos a adquirir terrenos ou a fazer parcerias com os proprietários privados para classificar em termos de microreservas mais 120 hectares estas microreservas são fundamentais para promover a conectividade ecológica e o fluxo génico das espécies o contato entre elas mas para salvaguardar populações fragmentadas ou pequenas de espécies mais vulneráveis que sem este estatuto de proteção municipal poderiam facilmente ser degradadas ou ser desfeitas ou levarem com um empreendimento urbanístico qualquer em cima com estes regulamentos e que estão têm força de lei nós acreditamos que estamos um pouco protegidos e salvaguardados para o futuro porque estes procedimentos legais obrigam à salvaguarda dos valores endógenos dos valores locais também culturais já agora não só ecológicos e também nos obrigam à remoção das invasoras tanto quanto nos é possível e vejam aqui nós publicamos um novo regulamento municipal de gestão do arvoredo e dos espaços naturais e fizemos muita questão de fazer este regulamento muito completo para salvaguardar todas as espécies por exemplo arbóreas que não gozam de proteção como a zinheira e o sobreiro e agora todas as nossas árvores de grande porte ou árvores consideradas de elevado valor ecológico árvores ou manchas de matos por exemplo também não podem ser intervencionados nem pelo proprietário privado sem a anuência da câmara municipal e dos parceiros técnicos e temos ali um capítulo sexto dedicado exclusivamente às espécies exóticas invasoras que são para remover tanto quanto nos é possível portanto pela força de lei estamos aqui a fazer esforços para que no futuro quando estas caras todas eventualmente se forem embora ou que ocupem outras posições a nível municipal que haja aqui uma continuidade deste trabalho e eu acabo sempre com este slide e tal como somos muito gratos aos munícipes e a todos os voluntários que nos ajudam também a nível da autarquia temos que ser muito muito gratos a toda esta equipa que veste a camisola mas também as meias as calças o elástico no cabelo tudo é dedicação à causa ambiental e ao início de tudo eu falava há aqui uns fatores-chave para o sucesso se é que podemos classificar assim do trabalho feito em Lausana e são três a meu ver isto é uma opinião pessoal primeiro é a vontade política porque sem a vontade política e aqui representada pelo primeiro cromo desta caderneta com todo o respeito que é o nosso vereador do ambiente sem esta vontade política nada disto teria acontecido não haveria estratégia municipal não haveria técnico nenhum a trabalhar na autarquia para a conservação da natureza mas depois a equipa faz toda a diferença poderia haver toda a melhor intenção política e vontade de fazer e não ter as pessoas certas e nós tivemos muita sorte o mérito em escolher as pessoas certas para os vários projetos que ocupam portanto um enorme bem haja e um reconhecimento a toda esta equipa e como podem ver não estão aqui 17 já temos uns cromos novos para adicionar aqui mas ainda não tirámos as fotos e o terceiro fator é de facto a permeabilidade que as pessoas demonstram a estas causas quando nos dedicamos de alma e coração a elas e eu creio que a equipa invasoras também tem essa perceção quando trabalhamos em proximidade e explicamos o porquê envolvemos as pessoas e não fazemos isto por decreto explicamos porquê que os decretos nos auxiliam na nossa missão as pessoas são fundamentais para este sucesso e agradecemos então aos nossos quase 8 mil voluntários que nos ajudam em todas estas matérias pronto e falando de pessoas temos também aqui a nossa plateia obrigada por me terem ouvido este tempo obviamente eu não estou a falar a título individual estou apenas a ser a porta-voz de toda esta equipa que nós abreviamos dizendo Lousada Ambiente obrigada pelo espaço que nos deram para partilhar aqui o nosso trabalho e espero não ter excedido o tempo bom estarei disponível para perguntas se as houver muito obrigada Milena pronto está comprovado que não me arrependi do convite muito bom obrigadíssima temos aqui algumas questões a surgir eu vou tentar aqui ordenar por ordem temos aqui algumas que são mais em tom de desafio mas eu acho que é bom ouvir a tua opinião em relação a elas e portanto eu vou colocando temos aqui o Fernando Sousa que pergunta e isto é acho que é muito importante esta coisa porquê porquê serem os municípios a intervir não há outras entidades que deviam estar a fazer intervenção nestas áreas como o ICNF há apenas aquáticas porque é que os municípios têm que intervir é mesmo isto é uma provocação o ICNF embora tutela a conservação da natureza a nível nacional tem jurisdição específica mais concreta sobre as áreas protegidas como a Lousada até há bem pouco tempo não tinha nenhuma o ICNF não tem atuação direta no município e atenção temos agora uma área protegida mas ainda não está integrada na rede nacional de áreas classificadas ainda estamos nesse processo que é muito recente e mesmo que tenha ora o ICNF parece-me que tem mais que fazer tem muitos desafios que nós temos todos que fazer à nossa parte mas tem que lidar com a conservação das espécies prioritárias tem que lidar com a gestão florestal desde que se associou à AFN portanto tem muito muito trabalho que fazer e não se vai preocupar com os 175 metros quadrados da cássia que temos na freguesia de pias da cássia neste caso eu queria dizer de cana portanto que outras entidades as ONGs as ONGs não têm obrigação nenhuma de fazer nada a não ser que recebam fundos para determinada matéria portanto a APA se respondesse aos e-mails já não seria mau portanto a quem acaba a responsabilidade aos proprietários e a quem gera em proximidade o território com os proprietários portanto são as autarquias e eu cada vez mais e a a Elia apresentou o meu percurso portanto já passei pelo privado pelo público pelas associações e cada vez mais me convenço a chave para toda a implementação ambiental está nos municípios em parceria com as ONGs porque são quem está atenção e bebendo do conhecimento das academias e principalmente as academias que se aproximam da comunidade só que depois as burocracias das instituições públicas são tão difíceis às vezes que é preciso socorrer-nos dos privados do terceiro setor das ONGs para implementar no terreno as coisas e eu acho que a Lousada tem um belíssimo exemplo de como é que a autarquia pode liderar munir-se dos parceiros chave a Universidade de Aveiro a Universidade de Coimbra a Universidade do Porto a BioLiving a ApriSoft a Verde e outras ONGs e todos juntos sem olhar para o seu umbigo mas olhando conjuntamente para o bem comum e para a missão que nos une operacionalizar no terreno sem deixar fora também os interesses e as vontades dos próprios proprietários privados mas como aí temos visões muito diferenciadas de acordo com a sensibilidade de cada um então o município adquire terrenos e dá o exemplo o mais que consiga também não tem fundos ilimitados mas pronto em sumário eu acho que sim as autarquias devem liderar no seu território as estratégias de conservação da natureza muito bem temos aqui uma pergunta eu acho que é da Cristina Vieira este deve ser Cristina de certeza está lá a Cristina faz uma questão muito mais prática mas que eu acho que é muito importante para quem anda às gerir invasoras que é que destino é que lhes dão? Ah pois depois de retirar eu acho que a Cristina escreveu esta mensagem quando apareceu aquele monte de erva pinheirinha se não me engano exato mas as linosas também têm que ter um destino é cada cada tipo de invasoras tem o seu destino próprio por exemplo essa erva pinheirinha enterramos-la bastante fundo com uma retroescavadora é aberto um buraco grande e elas são enterradas para que nunca apanhem a luz solar nunca regenerem e apodrecem pronto e fertilizam o solo as linhosas ou são estilhaçadas e utilizamos a estilha ou fazemos cercas de madeira morta e é um procedimento muito cada vez mais usual e ousada de limitarmos estalhões ou de fazermos percursos pedestres ladeados com cercas de madeira morta onde estes ramos mais fininhos são empilhados porque acabam por funcionar madeira exótica não é o ideal porque não se decompõe facilmente mas em termos de abrigo físico para a fauna funciona muitíssimo bem e então nós vamos empilhando a madeira nestas cercas de madeira morta e como a madeira se vai decompondo na base temos sempre ali um compostor digamos a céu aberto a cana também ainda não ensinarámos mas está lá numa pilha não pretendemos ensinarar mas pretendemos ir fazendo montes controlados de compostagem portanto depende mas em geral tentamos que aqueles focos aqueles montes onde se coloca não sejam um novo foco de invasão isso é imordial isso é muito importante em particular com as aquáticas não é que é um susto surgiram aqui uma série de coisas e eu vou tentar fazer alguma seleção para não sairmos muito da nossa hora está aqui a Margarida a perguntar se vocês referiram na lista estava a Conisa como é que a combatem se fizeram alguma coisa com ele e se fizeram como é que a controla qual espécie? Conisa as avoadinhas sim as avoadinhas felizmente não temos assim tanta onde controlámos mais foi até na Mata de Vilar a Mata de Vilar a foto que eu tenho no meu fundo é uma foto da Mata de Vilar numa área que era de matos e que agora é floresta e as avoadinhas controlámos mais especificamente aí e colocámos num monte de compostagem e ela desfez-se e não aconteceu mais nada portanto foi mais aí não temos assim grandes focos voadinhas eu posso só dizer o que é que nós temos noção às vezes nós controlamos a pinheira e a pinheira e a disparada e simplesmente arrancámos-las antes de darem flor é daquelas espécies chatas que estão em todo lado mas enfim depois temos aqui uma pergunta que também me parece muito interessante que não tenho a certeza e a Catarina Pinheiro tem dúvida eu também se devia ser mais dirigida a um vereador mas se tu consegues dar uma ideia do esforço orçamental associada à equipa e aos projetos e se calhar isto tu não consegues separar o que é de invasoras e o que é de outras coisas muito provavelmente dá para separar mas sim nós sabemos o número eu não vou dizer o número atual porque é muito grande mas posso dizer-vos que todo o empurrão todo o arranque para tudo isto custava anualmente o mesmo ou menos que as festas da vila de sábado e domingo portanto o dinheiro que se gastava num fim de semana nas festas da vila que ronda ali 150 mil 200 mil euros permitia-nos cobrir o trabalho de um ano inteiro de conservação da natureza e de criação de oportunidades e de educação ambiental com milhares de pessoas envolvidas hoje em dia com 17 pessoas claro que já não é esse valor é bem superior mas vou ficar-me apenas por esse primeiro valor para não desencorajar ninguém e só para dizer que em vez de levar um artista de 100 mil euros pode-se levar à festa um artista de 50 mil euros e canalizar 50 mil para a conservação da natureza por exemplo é tudo uma questão Lousada não é um município rico de todo é tudo uma questão de gerir as finanças disponíveis deixa-me cá ver que hoje agora já me perdi aqui um bocadinho estava aqui uma pergunta também da Cristina Vieira era a Cristina Vieira assiste nas áreas protegidas às casas de encostas cobertas de invasoras porque uma autarquia decidiu plantar mimosas num cemitério numa zona rural eu também conheço alguns casos assim por isso todas e todos temos a ver na luta contra as invasoras claro que temos a Milena já disse isso e eu também sublinho atendendo a que muitas introduções são feitas por particulares e por às vezes autarquias por questões de gosto pessoal como já me disseram uma vez e a Cristina diz aqui uma última frase que eu acho que é interessante pela pela temática que é podia usar as canas para fazer zanato vocês consideram isto valorizar as invasoras que controlam acham que podia ser interessante para arranjar por exemplo verbas para fazerem mais ainda não sucedeu fazermos isso mas não estamos de todo avessos a essa solução mais até nas linhosas porque até no âmbito do trabalho da área protegida estamos a tentar dar novo fogo aos nossos artesãos tamanqueiros cesteiros etc portanto não é de todo descabido mas ainda não aconteceu as canas ainda não lhes demos outro destino assim mais útil digamos a não ser de servir de tutores nas hortas devemos ter uma sessão sobre isso sobre valorização ok temos aqui temos aqui uma lista infindável que eu não vou dizer das pessoas todas a dar-te parabéns obrigada mas para mim já está eu vou passar a equipa porque temos aqui algumas pessoas que eu acho que são da equipa e temos aqui o José Manuel Madeira que dá-lhes parabéns e pergunta deve ser da APA se calhar pergunta-se que e-mails da APA é que ficaram por responder eu se calhar também não fui muito justa no meu comentário às vezes nem é tão ficar por responder é termos uma intervenção urgente um proprietário que diz terça-feira vou fazer não sei o quê e nós expomos a situação à APA e antes de terça-feira não temos resposta portanto às vezes estamos limitados na nossa capacidade de intervenção por falta de resposta em tempo útil a nós Câmara Municipal de facto não temos lá nenhum e-mail por responder mas temos conhecimento de privados que nos dizem que não obtém resposta no nosso caso é mais não ter resposta às vezes em tempo útil ou temos situações que se arrastam há anos que já estão sob a tutela da APA há anos sobre descargas ilegais ilegais perpetuadas e que não têm resolução fácil e portanto nem a APA nem o CEPNA nem a GNR nem a autarquia nem todas estas entidades em conjunto conseguem às vezes resolver as situações e é neste sentido que eu sei eles estão cheios de trabalho e milhares de respostas a dar em todo o país e essa centralização dos serviços da APA por vezes prejudica a ação concreta pequenina das situações muito localizadas e sei que os técnicos têm a maior das boas vontades mas não chega a capacidade de resposta a todo o país não é? é mais nesse sentido espero ter feito aqui a redenção Obrigado Obrigado Muito obrigada estão aqui várias as pessoas a sentir-se inspiradas temos aqui a Ana Maria que eu também acho que sei quem é esta Ana Maria é a nossa voluntária número um ela está sempre que pode em todas as ações é um exemplo de uma pessoa que não tinha nada a ver com esta área ambiental eu acho que ela não se vai importar que eu diga que trabalha numa conservatória portanto é um trabalho completamente alheio a estas coisas ambientais e ela diz que mudou a forma de ver oh Ana Maria se eu estiver quer dizer alguma ageneira diga-me pela nossa dedicação pelo cuidado com que nós explicamos as coisas mudou a forma de ver e decidiu dedicar o tempo livre que tenha à causa ambiental e a outras do bem-estar animal etc mas principalmente a esta ambiental é uma pessoa que nós usamos muitas vezes como exemplo de como é que às vezes compreender as coisas ou ter alguém que nos explique as coisas pode levar a uma transformação total dos nossos comportamentos quotidianos um beijinho Ana Maria eu não estou a ver aqui nos meus quadradinhos depois temos aqui a Maria Cândida a perguntar em termos de fauna para além da vespa asiática a ser destruída se estão a pensar em fazer algo mais para aumentar para ajudar as espécies autóctones olha no momento que estamos aqui a falar temos seis colegas dos 17 a fazer um voluntariado interno eles foram para uma rua que tem grande número de atropelamentos de anfíbios hoje está uma noite quente e chuvosa lá em Lousada e eles foram recolher os anfíbios para evitar atropelamentos portanto nós seria difícil enumerar uma coisa nós temos todo um plano de por exemplo de prevenção de atropelamentos que vai passar também por obra física fazer passagens para a fauna etc temos todo o restauro ecológico que fazemos temos a rede de microreservas às vezes a microreserva é implementada só para proteger uma espécie um tufinho de plantas mas protegemos toda aquela área tampão à volta para que aquele núcleo reprodutor se salvaguarde muitas vezes em parceria com o proprietário privado em que nós quase que ali é o nosso altar daquela espécie não pode acontecer nada aqui temos que ajudar temos que pôr que as espécies que atraem o seu alimento por exemplo enfim é todo um trabalho de tricô e por isso é que somos tantos porque é preciso alguém especializado em ecologia aquática outro em ecologia florestal outro e depois eu que faço a gestão dos papéis e das bases de dados e dos financiamentos já há pouco se faço de bióloga faço mais de gestora hoje em dia mas isto para explicar que tem toda uma dinâmica com muitos especialistas de áreas diferentes a trabalhar para o mesmo portanto é difícil enumerar uma área porque nós trabalhamos todos em uníssono e cruzamos as áreas do saber científico para o bem-estar das espécies nativas para a compatibilização com as exóticas e a eliminação das que trazem dano as invasoras eu tinha aqui uma pergunta em minha vou passar lá aqui à frente porque eu acho que muitas vezes os municípios fazem-me essa pergunta e eu tenho a minha opinião mas que gostava de ouvir a tua que é ah mas nós não temos dinheiro como é que nós fazemos isso como é que tu achas que podemos dar a volta à falta como é que eu vou dizer assim à limitação de recursos económicos e humanos que os municípios têm olha quem me dera saber não é porque o que eu posso dizer é o que é que fizemos em Lousada nós também não tínhamos dinheiro o orçamento municipal que era existente para o ambiente é o mesmo que é hoje e no entanto temos lá 17 postos de trabalho com o mesmo orçamento municipal portanto o que é que nós fizemos tivemos que ser criativos e ir buscar o dinheiro onde ele existe tudo o que é candidaturas e daí temos alguns de nós só ao computador a escrever candidaturas a gerir dinheiros não há muitas vezes este fundo ambiental que conseguimos para a portadéria foi das poucas verbas específicas para a conservação da natureza que conseguimos então nós somos criativos criamos um gabinete de relações internacionais para ir buscar financiamento a Bruxelas financiamento esse que vem por exemplo para capacitar professores e nós nessa capacitação pedagógica de formação contínua de professores reservamos 5 ou 6 mil euros para o trabalho de conservação da natureza nomeadamente para os salários destes colegas todos isto significa que hoje temos que ter muitos projetos para alimentar toda esta máquina e por isso é que somos cada vez mais para fazer o trabalho dos projetos mais os extra para onde reservamos aqueles pozinhos para fazer conservação da natureza temos que ser criativos temos que nos auxiliar das ONGs porque elas conseguem ir buscar financiamento que está vedado às instituições públicas enfim é todo um conjunto quando eu digo a estratégia municipal tem 5 eixos tem 5 eixos que se ramificam em 500 e uma das soluções é ir precisamente ir buscar financiamento onde ele exista porque a autarquia com verbas próprias não faria nem nem um décimo portanto temos que ser criativos temos que ir buscar as pessoas certas que percebam esta linguagem financeira também e que alavanque capacidade financeira para pôr isto tudo no terreno mas queria dizer uma coisa não é preciso ter 17 técnicos como nós temos isto tudo começou com primeiro primeiro de tudo comigo e com o vereador aliás o vereador que me foi roubar a Universidade de Aveiro depois de mim vieram dois um botânico e um zoologo e só nós os três biólogos já fizemos um trabalho brutal ora isto custa três salários não é assim tanto dinheiro três salários para pôr a máquina a andar estas três pessoas fizeram as sementes do que é hoje lousado ambiente a ir buscar as pessoas a educá-las a ir buscar voluntários a fazer parcerias com as ONGs para trazer mais voluntários enfim estamos a falar dos inícios com uma ou duas pessoas já se faz um fabuloso trabalho portanto não há que dizer ah eu nunca vou conseguir pagar 20 salários pois não mas consegue-se calhar pagar um e um já é mais do que zero já é uma pessoa a tempo inteiro dedicada a isto portanto exatamente isso é uma das respostas que eu costumo dar pois há outras uma pergunta muito mais prática como é que combatem a Vespa Velotina eu acho que tinha visto uma mãozinha no ar mas agora não a consigo encontrar portanto vou fazer as perguntas que estão aqui e estamos quase a chegar à nossa horinha como é que combatem a Vespa Asiática? Nós não somos de todo eu não sou de todo perita em Vespa mas o que fizemos foi contratualizar uma parceria com uma associação que se ocupa especificamente e que está especializada neste combate e sempre que há um registro um novo ninho ele é incinerado destruído nomeadamente por incineração um a um um a um estamos a falar quase de quase 600 num ano e aqui é fundamental que as pessoas nos digam onde é que estão os ninhos imediatamente é comunicado e eles são depois destruídos ali logo no prazo de um ou dois dias muito bem e depois está aqui é uma pergunta agora tu dizes que não sabes muito ver mas para se cá não consegue responder a esta o Paulo se ele gaste a pergunta se existe algum perdedor da Vespa Velotina identificado eu acho que até há eu não sou perita em controle e reprodução da Vespa não sou mas sei o suficiente para responder a isso que por exemplo na região na região de Lousada não estava registado nenhuma ocorrência do Bútil e o Vespeiro que é uma uma águia lá parecida a uma águia da raza redonda não havia nenhuma ocorrência talvez pela proliferação da Vespa Asiática agora já temos registros reprodutores no Conselho de Lousada e a nossa Mata de Vilar albergou recentemente um casal reprodutor que conseguimos filmar exatamente os pais a alimentar as crias com favos dos ninhos das Vespas Asiáticas portanto é um produto um predador comprovado só que ainda são poucos estes búteos estas águias para fazer face à enorme proliferação da Vespa mas quantas mais aves tivermos predadoras melhor mas nunca naturalmente conseguiremos vencer só com os predadores naturais esta batalha temos que ajudar com a destruição dos ninhos vocês podem ver aqui no bate-papo vem aqui uma grande discussão para ajudar também a dar outros contributos eu acho que nós acostumamos fazer a sessão para a hora portanto eu acho que e agora não são águias foi uma forma de simplificar a linguagem já havia a minha mãozinha no ar aqui outra vez portanto vamos dar aqui se calhar uma hipótese desta mãozinha no ar Fernando Sousa se quiser fazer o seu contributo e depois aproximamos-nos do fim da sessão para não tornarmos isto muito longo e não deixarmos as pessoas a não querer vir às próximas Fernando? Ora boa noite eu há bocado estava a falar da situação do CNF porque pronto é conhecimento público que o CNF nada tem feito contra as invasoras e nós estamos a viver num país num país que vive à base do voluntariado onde neste momento tenta sensibilizar toda a população para as questões ambientais e dos animais e em que os nossos órgãos públicos nada fazem não tem que ser sim Fernando não seja assim em que eu posso lhe dizer por exemplo os municípios muitas das vezes vivem com orçamentos muito reduzidos pronto e o CNF a APAS e por aí fora tem orçamentos muito maiores nada tem efeito o que é que acontece dessa situação de uma está destruindo o nosso Espinheiro Bravo que é o Nemato em que foi uma pequena brincadeira do CNF na península de Estúbal a tentar arranjar uma forma de combater o Nemato e que deixou aquilo fugir pronto e a gente sabe que originou agora a praga que temos aí a destruir tudo o que é Pinheiro Bravo também temos a situação que a nossa oradora falou peço desculpa que esquece-me do nome mas sobre o Eucalipto Milena Milena eu não considero o Eucalipto uma invasora nem uma praga porque se a gente for a ver a nível nacional se calhar se não fosse o Eucalipto muito mais terrenos estariam ao abandono porque os Eucaliptais neste momento são os únicos maioritariamente tão limpos porque a população precisa de dinheiro e vai mantendo os seus terrenos limpos numa ponta de rendimento eles não são uma Ok então o Fernando transmitiu a sua ideia obrigada pela sua partilha eu acho que somos todos na verdade todos os que estamos aqui somos diferentes uns dos outros e temos opiniões diferentes não sei se a Milena quer dar alguma resposta eu sou muito mais eu conheço muito trabalho feito e bem feito pelo ICNF ok e também conheço muito mal feito mas na verdade também conheço muito trabalho muito mal feito meu e bom não é todos nós às vezes até aprendemos com os erros tenho uma postura muito mais humana em relação a estas coisas tu queres comentar Milene? Sim também concordo felizmente e cada vez mais bom trabalho feito pelo ICNF não é todo mas já com todas as entidades não é? Sim quanto ao Eucalipto eu disse logo que não era consensual eu enquanto opinião profissional e de toda a minha experiência de campo considero o Eucalipto uma espécie invasora tem comportamento invasor sem dúvida absolutamente nenhuma do meu ponto de vista profissional tem um contributo tem o seu lugar na economia sim senhor mas isto levaria-nos a outra sessão pois era tem o seu lugar mas tem que ser bem gerido e infelizmente a situação que o Fernando aponta eu não concordo com ela de dizer que são as áreas que estão limpas e que estão bem geridas infelizmente não pronto mas isto seria outra toda uma outra sessão seria toda uma outra sessão é verdade ok então eu acho que nos vamos estamos a aproximar do fim muitíssimo obrigada a todos os participantes que se juntaram a nós neste serão eu aposto que foi muito mais interessante do programa da RTP1 que teve a dar não sei não faço ideia que tenha conhecido mas vou desafiar-vos a todos e agora olhem-me para isto mesmo como um desafio para virem aos próximos e trazerem um amigo ok porque esta história de passarmos a informação estas sessões são todas sobre invasoras eu estava aqui a acompanhar o bate-papo e andava aqui uma conversa sobre da Cristina Vieira sobre alguns professores não saberem o que são invasoras eu também conheço vários infelizmente prefiro pensar que são passado mas se não os professores eu acho que hoje em dia já sabem estar no programa mas se vocês forem de manhã tomar um pequeno almoço ou à padaria e perguntarem à pessoa a primeira pessoa que os puser ao vosso lado o que é que são as pessoas invasoras vão ficar à espera da resposta ó Hélia mas deixa-me compartilhar no outro dia eu ouvi uma conversa a minha mãe opa a minha mãe que é uma pessoa absolutamente comum ela estava a comentar a paisagem que estava a ver contra a velhota pela janela e elas estavam a comentar umas flores e a minha mãe e a minha mãe disse isto olha que parece-me que são invasoras mas a minha mãe também diz isso porque é minha e tua mãe a minha mãe que é uma dona Maria com milhares de outras milhões mas tem uma filha que sabe que são invasoras tu não falas com ela claro mas ela olha que parece-me que aquilo é invasório pronto missão conseguida graças a todo este trabalho de toda esta gente que está aqui eu acho que sim eu conheço agora falando dos professores porque estava a ver aquela discussão engraçada que andava ali eu conheço professores que têm feito trabalhos absolutamente fantásticos desde pôr a mão na massa a pôr os alunos a fazer programas de invasoras a fazer coisas fantásticas com o resto da comunidade de escola eu acho que há coisas fantásticas e nós para o próximo mês vamos voltar para o nosso horário em que os professores são aqui professores estão a ver então vou falar para vocês os professores podem vir com os alunos porque é um horário pensado em pode ser que encaixe no horário de alguma turma e de qualquer das formas as sessões são sempre gravadas e ficam disponíveis portanto também os podem ver fora do horário que elas estão a passar ao vivo portanto foi fantástico agora vem aqui outra vez muitos elogios depois nós mandamos tu bate-papo para tu naqueles momentos sem que precisamos de animar eu também posso dizer que nós escolhemos Lousada porque pensamos vocês são um excelente exemplo e é muito importante chegar aos municípios porque os municípios têm um trabalho fantástico a fazer nesta área e nós felizmente cada vez conhecemos mais municípios que estão a fazer um trabalho fantástico e isso é muito bom ou seja porque claro que é possível e o que faz a diferença são mesmo as pessoas e há pessoas fantásticas por aí as invasoras ainda há muita falta de conhecimento também houve aqui muitos comentários sobre isso mas há muito menos do que havia há 25 anos e é muito trabalho que tem sido feito portanto desafio-vos todos a verem o programa completo inscreverem-se nas próximas sessões e a trazerem alguém de companhia que ainda não conheça as invasoras às quartas e para quem chegou atrasada me dava aqui algumas pessoas a que estarem se tinham chegado atrasadas vai estar o vídeo disponível e podem ver completo muito boa noite a todos muitíssimo obrigada muito especial obrigada a ti Milene obrigada boa noite e vemos-nos para o mês que vem antes do almoço é sempre aos meses pares hoje somos mês pares depois do jantar aos meses ímpares antes do almoço muito bem obrigada